Fala aí, galera! Hoje eu vim deixar uma informação bem específica, mas que pode ajudar as pessoas que estão com o mesmo problema e ainda estão procurando a solução. Bom, eu moro fora do Brasil já faz quase quatro anos, mas eu ainda tenho, por exemplo, conta no banco, conta em duas corretoras. E hoje em dia, para acessar muitas dessas ferramentas online, requer que você tenha um número de celular brasileiro para que você receba um SMS com um código de autenticação para você poder completar o login. E até em uma dessas corretoras, eu cheguei a mandar mensagem para o suporte dizendo que eu não tinha um número brasileiro, então não tinha como receber o código. E aí me responderam simplesmente, foi mal, a plataforma não suporta, não tem suporte para quem mora fora. Bom, aí sem saber o que fazer, eu até cheguei a pensar em pedir para algum amigo, para eu colocar o número de algum amigo para ele receber o código. Mas aí ia ficar meio inviável, porque toda hora que eu fosse logar na ferramenta, eu ia ter que mandar uma mensagem para a pessoa, a pessoa ia ter que estar disponível para eu me passar o código antes que ele expirasse. E aí pesquisando um pouco mais, eu achei sobre números virtuais. E é um negócio bem interessante, né? E para que você tenha um número exclusivo de um país, você tem que pagar e basicamente você aluga o número do país que você quiser, no meu caso, o número brasileiro. E com o aplicativo no seu celular, se alguém liga naquele número, mesmo que eu não esteja no Brasil, ele toca aqui normalmente. Então é como se eu tivesse agora dois números no meu aparelho, um do Brasil, o outro da Inglaterra, mesmo eu estando aqui na Inglaterra. E mesmo sem ter um chip do Brasil. Aí vem uma outra informação importante, é que quando eu comecei as pesquisas, os sites que estavam aparecendo no topo, eles só vendiam pacotes de ligação, mas sem o serviço de SMS. Que era justamente a única funcionalidade que eu estava buscando para que eu pudesse logar nas ferramentas do Brasil. Mas aí pesquisando um pouco mais, eu achei um serviço oferecido pela zadarma.com. Aí esse então foi o único site que eu achei que vendia o número virtual com o serviço de SMS. E bom, hoje já faz mais de um ano que eu tenho esse número e eu pago 6.3 libras por mês. Porém esse é o preço com ligação e SMS. O fato de ter o SMS habilitado faz com que o preço suba um pouco. Mas tem aqui também a opção de só ligação e alguns números de algumas cidades do Brasil estão sendo vendidos aqui por 2.7 libras ao mês. Ou aqui também, número americano, inglês, canadense, australiano, todos esses por 2 libras ao mês, que dá por volta aí de 12, 13 reais. E bom, eu tenho no caso uma necessidade específica, né? Que é o fato de precisar receber um SMS para poder me logar. Mas o serviço de número virtual pode atender várias outras necessidades. Se alguém, por exemplo, vende, exporta produtos para outros países e troca mensagem com os clientes, com os compradores. Obter um número virtual daquele local pode fazer com que os clientes se sintam mais confortáveis. Talvez por estar aparentemente lidando com um vendedor local ou com uma empresa que tem um suporte local. E isso às vezes pode passar mais confiança. Pode servir para quem trabalha remoto também, dependendo de onde trabalha e onde mora. E uma coisa também, por exemplo, que eu não consegui fazer, não consigo fazer com o número inglês. E nem colocando créditos no Skype eu consegui fazer, que é ligar para um número 0800 do Brasil. Pelo meu número inglês ou pelo Skype não funciona. Então, esse tipo de ligação eu não teria conseguido se eu não tivesse o número virtual brasileiro. Então, se você acha que você precisa de um número virtual de um outro país para resolver ou melhorar algo, eu vou deixar o meu link de referência aqui da Zadarma na descrição. Bom, e é isso. Apesar dos números virtuais terem ficado mais comuns nos últimos anos, há um ano atrás eu demorei para achar uma solução de como eu faria para continuar me logando nas ferramentas brasileiras que eu precisasse de um número brasileiro para receber um código de autenticação via SMS. Então, eu resolvi fazer esse vídeo e deixar essa informação aqui registrada, para quem sabe, talvez, alguém no futuro com o mesmo problema acabe achando esse vídeo e acabe ajudando. E se esse for o seu caso, link na descrição para obter um número pela Zadarma. Beleza? Valeu então e até a próxima.